Eu já derrotei Jair Bolsonaro nos videogames, o ex-presidente da república que foi cúmplice das mais de 700 mil mortes que a gente teve na pandemia, é o assunto desse vídeo para mostrar que sim, política e videogames pode ser uma intersecção muito interessante para quem acompanha o meu trabalho aqui no canal e para quem entende os jogos brasileiros também como uma expressão do que a gente realmente passou. Fala galera, meu nome é Pedro Zambarda, sou jornalista, editor-chefe aqui do Drops de Jogos, não esquece de se inscrever no canal, de deixar o seu like aqui para a gente poder aumentar o nosso engajamento. Vamos falar do Jair Bolsonaro, vamos falar do ex-presidente da república, sim, agora a gente já está sob a presidência do Lula, devemos criticar o governo Lula como a gente deve criticar qualquer governo, mas o governo do Jair Bolsonaro foi fora de série, foi um governo que declaradamente contrariou princípios científicos, contrariou o mínimo que se espera na verdade de um governo e isso também foi representado nos videogames. Nos jogos, os devs não deram o nome de Bolsonaro para o vilão dos seus jogos, mas a gente tem o caso do Capital Fire, que é o jogo do nosso querido Alex Leal e a gente tem o caso do jogo Punhos de Repúdio e eu quero mostrar, esse vídeo tem alguns spoilers, tá gente? Então se você quer saber o final desses jogos, para de ver o vídeo agora, vai lá no Steam, compra Capital Fire que está R$20, compra Punhos de Repúdio que também está por um valor baratinho. Mas olha lá como é que Bolsonaro aparece no Capital Fire, que é o jogo que trata justamente sobre os ataques bolsonaristas-golpistas do 8 de janeiro de 2023, vamos ver juntos. E agora? Embaixada da Hungria, hein? E agora, hein gente? Vocês lembram, né? O Bolsonaro se refugiou na Embaixada da Hungria. Eu apareço no jogo também. Eu aí no jogo. Olha o Bolsonaro, hein gente? Olha o Bolsonaro. Nossa, os sensores indicam alguma mais nessa sala. Que coisa mais. Vamos ver, vamos pegar primeiro umas munição, né? O silêncio do jogo. Essa é a última fase do jogo, tá gente? Só por aqui, hein? Olha o risinho. Risinho do bosta. Olha o risinho do merda. Aqui, acho que vai aparecer aqui. Olha o palhaço bozo. Travou? Vem, bozo. Pouso na cadeia. Preso. Tá preso. Ah, é pra um negocinho aqui. Olha o que eu lembrei. Fragmento final. Opa, tem mais alguma coisa aqui. Ah. Só isso? Vamos lá. Minuto de copo. Deus, pátria e família. E o bozo? Ó o bozo. Vamos arrastar o bozo? É isso, meus queridos. É isso. Acabou. É tetra. Recuperamos a Constituição Federal nesse jogo maravilhoso. Isso aí. Acabou. Venceu o bozo. Venceu o bozo. Muito bom. Deixa eu ver o que tá faltando de achievement pro jogo. O jogo pode ter deixado chegar ao fim, mas a saga do herói está longe de conhecer o seu último. Gigante, a gente não vence. A gente vence sim, claro que sim. Ó, agradecer de coração ao Alex. Ó, ele colocou meu nome aí nos agradecimentos. A gente acompanhou de perto esse desenvolvimento. A Rede Progressista de Games de fato apoiou. A Rede Progressista que é de esquerda. Que a gente entregou a cartilha Lula Play pro presidente Lula. Muito bacana, muito bacana. É uma honra aqui jogar o jogo da Lizard Games com vocês, meus queridos. O jogo do Alex Leal, gente, é um jogo praticamente militante, né? É um jogo que aborda realmente os acontecimentos ali do 8 de janeiro. Tem a Carla Zambelli representada dentro do jogo. Vocês veem que o Bolsonaro não é propriamente representado, né? É meio que um palhaço bozo, verde, amarelo e tal. E essas alegorias são muito ricas pra explicar também o que se abateu no país. As pessoas que são extremistas de direita são retratadas como zumbis. A gente tem realmente um jogo que entrega esse lado político sem ser meramente um jogo panfletal. Não é um jogo do PT, não é um jogo de outro determinado partido político, não é um jogo do Lula. É um jogo que traz uma heroína chamada Estrela. É um jogo que brinca com a questão das próprias metáforas e que ao mesmo tempo denuncia o papel nocivo que o Jair Bolsonaro exerceu nos anos de negacionismo da pandemia. Tão sério quanto ele e tão alegórico quanto o Capital Fire é o jogo Punhos de Repúdio, que é uma aula aí de como fazer um jogo político. Foi muito interessante aí como a galera do Punhos de Repúdio também representou o ex-presidente. Vamos ver juntos aí esse embate final pra gente entender direitinho. Não esquecendo, deixa o seu like, compartilha o vídeo que é muito importante pra todo mundo ficar por dentro de tudo. Trata de nominável, exatamente. O presidente, vamos ver. Aí, agora foi. Toma, Bolsonaro. Toma, Bolsonaro. Toma, Bolsonaro. Toma, Bolsonaro. Manda superchat, gente. Tamo derrotando o Bolsonaro. É nóis. Vamos lá. E vocês veem no jogo que é o presidente, não é Bolsonaro, mas é muito parecido. Vai, Laurinha. Toma. Toma. Toma, Bolsonaro. Logo no nominável bugou, mas já tá de volta. A gente vai conseguir agora. Toma. Toma, Bolsonaro. Ai, morri. Toma. Bolsonaro. Gol, Laurinha. Manda superchat. Nois, gente. Essa live foi no canal do Bem-vindo Siqueira, tá, gente? Faz bastante tempo. Ameio. A gente derrota ele no primeiro turno. Antes das eleições. No primeiro turno, não. Na primeira tentativa. Toma. Toma, Bolsonaro. Toma, Bolsonaro. Toma, Bolsonaro. Toma, Bolsonaro. É um jogo muito legal, né, gente? Acho que ele super vale o investimento de vocês. Filho da puta eliminado. Democracia. Ih, caraca. Virou um monstro. Vai se concretizar na vida real, meus queridos. E pingue em superchats. Caraca, o cara virou um polvo, mano. Mas quem é polvo nunca é lula. Caralho. Ui. Será que eu vou morrer mesmo? Tô achando que eu vou morrer, gente. Será que a gente consegue voltar? Vamos ver se voltar do ponto do Bolsonaro. Vamos adiantar um pouquinho, gente. Toma. Oh, porra. Agora eu consigo, gente. Quase. Vamos lá. Vamos. 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 Matei Matei Toma, Bolsonaro Vamos, Laurinha Derrotamos Nossa Mesmo com botar a derrota do presidente A influência de tudo que ele fez ainda continua Desfazer todos os valores que foram feitos É um trabalho árduo e lento É isso aí Baita mensagem, né, gente? Que jogo legal Boa Seus seguidores, muitos deles lotaram ao bom senso Mas tem vários outros que ainda insistem em adoração eterna a um líder falso Olha aí É nóis É isso aí É os ex-humanos, gente Os apoiadores do Bolsonaro Muito legal, né, gente? Uhul Isso aí A morte da ciência também que aconteceu muito no ano do Bolsonaro Muito bem representado no jogo Punhos de Repúdio, gente É bem interessante como esse jogo coloca essas questões em cena também De uma maneira, às vezes, não muito pra crianças, não é pra todas as idades desse jogo É muito relevante isso Então ainda existe esperança Esperança de reconstruir o futuro Esperança de seguir em frente e deixar tudo isso para trás É isso aí Olha o pôr do sol Parece que essa merda vai ser pra sempre E nunca vai acabar Sei lá, talvez um dia, eventualmente, a gente finalmente vai voltar a ter algum resquício De normalidade É isso aí Bonita mensagem mesmo É jogo curtinho, mas muito legal Muito legal É bem interessante, né, gente? O Punhos de Repúdio Esses jogos que a gente está mostrando na tela aqui pra vocês Porque eles colocam essa questão toda De que games podem também ensinar a respeito de política, tá, gente? E ensinar, sobretudo, o que é o fascismo O que é a extrema-direita O que é nazismo Tivemos o Wolfenstein em diversas versões Se tem uma coisa que os games eles devem ensinar É de uma maneira didática Como a gente não pode ser violento Como a gente pode desejar um mundo melhor Como a gente pode brigar por um mundo melhor Os jogos eles podem ter esse papel educativo muito interessante É muito bom que a gente já tenha Jogos brasileiros que não tenham medo de se posicionar E medo também de defender o lado certo No lado da pandemia No caso da pandemia Quem não estava contra o Bolsonaro estava do lado errado Nós perdemos praticamente um milhão de pessoas Por conta de um déspota Por conta de um cara Que realmente não tem nenhuma ligação com qualquer humanismo É uma coisa realmente muito louca Como isso se desenrolou E é muito interessante aí Como realmente a gente A gente tem que olhar Realmente com Um olhar bem mais Bem mais Por dentro de tudo Eu quero mostrar pra vocês Antes de encerrar esse vídeo Duas matérias Que eu tive participação direta Pra gente explicar um pouco da importância Desses jogos políticos Quero ver aqui se a gente consegue mostrar pra vocês Em língua portuguesa Porque um dos textos está em inglês Então acho que é bacana a gente mostrar pra vocês aqui Como é que isso pode Realmente ter uma 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 questão bem interessante A ser desenvolvida aqui nesse jogo Olha só São dois textos aqui importantes Infelizmente um deles não está na íntegra Mas o outro eu consigo mostrar pra vocês O que é bem relevante Pra gente abordar esse assunto de Bolsonaro E de jogos políticos Eu dei duas entrevistas Uma delas eu não apareço na matéria Mas eu ajudei as jornalistas A fazerem essa matéria O que é bastante interessante Mas lá em 2017 Antes do Bolsonaro ser eleito Eu dei uma entrevista pro Vitor Uchoa Da BBC Brasil E eu quero reviver essa entrevista Pra gente discutir aqui nesse vídeo Algumas questões importantes Não esquecendo Deixa o seu like E compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas Que a gente pode acompanhar Jogos que exploram escândalos da política Ganham adeptos no Brasil Reportagem do Vitor Uchoa Da BBC Brasil Que saiu na Folha de São Paulo Saiu em vários veículos E foi uma entrevista Que eu me orgulho muito De ter dado pra esse jornalista Olha aqui É um tipo um Angry Birds Com o rosto do Bolsonaro E de outros políticos Inclusive do PSDB Na vida real Aprende-se desde cedo Que dinheiro não cai do céu Mas na realidade virtual O dinheiro pode cair do alto de um prédio Enquanto você tenta recolher todas as notas Pra encher a sua mala De milhões de reais Só uma questão Se não pegar a grana toda Você acaba preso Para o seu alívio Neste caso O xadrez também é virtual No jogo Recupere o dinheiro de Geddel Olha aí Uma crítica ao governo Na época da Dilma Tem como inspiração Entre cada situação jurídica Do ex-ministro Geddel Vieira Lima Acusado pela Polícia Federal De ser o responsável Por manter 51 milhões em espécie Em um apartamento em Salvador Geddel nega envolvimento Com esse esquema criminoso O game lançado no final de setembro Lá de 2017 Pro sistema Android E em breve pro sistema iOS É criação de três jovens baianos O analista de sistemas Ricardo Schmid O designer Vitor Hugo Castro E o músico Daniel Castro Barbosa Na aventura eletrônica Depois de ser informado De que a polícia descobriu O seu bunker monetário O personagem Geddel Olha aí O que eu falei pra vocês Pros desenvolvedores Não terem problemas com a justiça Eles mudam o nome dos políticos Mas tá lá gente Tá bem claro que tá lá É bem interessante isso Como os nossos queridos amigos Alex Leal E o próprio pessoal aí Do Punhos de Repúdio também O Ulisses Que é um outro queridíssimo Pessoas que colaboram muito Com a rede progressista de games Pra evitar a prisão de Geddel O jogador deve resgatar Todo o dinheiro Que cai de montantes variados Começando com moedas Que valem 5 mil Até chegando em malotes De 3 milhões Além disso É preciso desviar De objetos arremessados Por vizinhos indignados Com a corrupção Até um gato Vira projétil As referências políticas Não acabam aí E a trilha sonora 8-bits Típica de games antigos Lembra a melodia do jingle De Geddel de Vieira Lima Equado à exaustão na Bahia Em todas as suas candidaturas À Câmara O original versava Que o ex-ministro Era um nome forte Pro cenário nacional Criminalista Gamil Fopel É o advogado de Geddel Atualmente preso Afirmou que enviaria Uma nota sobre o game Mas não ocorreu Até o final da reportagem Sou ligado em games Desde criança Na faculdade comecei A criar jogos Agora estávamos desenvolvendo Um outro game Quando surgiu esse caso Paramos tudo para fazer isso E a recepção foi ótima Conta Ricardo Schmid Que tem 27 anos E diz que até pouco tempo atrás Jamais deram muita atenção À política Agora ele dá E acha que a sátira É a melhor forma De tratar do tema A política no Brasil Virou comédia É só ver como os programas De humor abordam a política Nem precisam criar Grandes roteiros As histórias em si Já são uma piada Opinou ele Política virtual O game inspirado No imóvel cofre Atribuído a Geddel Vira Lima Que em pouco tempo Foi baixado Por aproximadamente 5 mil usuários É apenas um exemplo Recente de jogos Que ironizam personagens Da política nacional Boa parte delas Envolvidas em denúncias De corrupção Entre os aplicativos Para dispositivos móveis E jogos Para navegador web Existem opções De games Para mirar políticos As mais diversas Legendas e ideologias Um exemplo De diversidade Surgiu Da parceria De pequenos estúdios Nebulosa e Black Hole Em 2016 Eles lançaram O navegador Super Impeachment Rampage Que passou De 500 mil jogadas E que Era Enfim É um simulador Antipetista Em 8 fases O jogador Controla Um avatar Da ex-presidenta Dilma Saltando repórteres Coxinhas humanas E manifestantes Pelas ruas de Brasília Na missão De evitar O seu impedimento Coisa que Dilma Não conseguiu Na vida real Dilma foi afastado Do cargo Ah não Esse jogo é de esquerda Dilma foi afastado Do cargo Ainda em maio Do ano passado Em um processo De impeachment Neste ano Após a delação Premiada dos executivos Da JIF Os mesmos criadores Lançaram Super Impeachment Rampage Apocalypse Enquanto no planalto De verdade O presidente Michel Temer Negocia com deputados Para barrar A segunda denúncia Contra si Nessa nova versão Do game O pequeno simulacro De Temer Percorre cenários Sombrios Afim de evitar A renúncia Na última fase Ele enfrenta O boss Ou chefão Em vez de culpa Do Mario Bros É um mega pato Amarelo em chamas Que solta Raios incendiários Em uma referência Ao mascote Da Federação Das indústrias De São Paulo A Fiesp Que adotou o animal Como símbolo De uma campanha Contra o aumento Dos impostos Na versão anterior O boss Encarado por Dilma É um super caranguejo Com a cara Do Eduardo Cunha Numa alusão Ao codinome Que apontam Os investigadores E era atribuído Ao ex-presidente Da câmara Na planilha De propinas Da Odebrecht A criação Dos dois jogos Políticos Foi um acaso Fizemos o primeiro Inspirados No Leo Red Carpet Rampage Lançado na época Do Oscar De 2016 Era uma brincadeira Com o ator Leonardo DiCaprio Um jogo Inclusive Que também É brasileiro Eu acompanhei Todos esses jogos Inclusive eles Estiveram nas enquetes De votação De jogos Do ano e do mês Lá no Drops De jogos Cerca de um ano Depois a situação Política estava Tão caótica Que resolvemos Criar a versão Apocalipse Como continuação Diz Mariana Salimena Sócia da Lembulosa Estúdio Com sede Em Juiz de Fora Minas Gerais Em 2015 Quando a sombra Do impeachment Começou a rondar Dilma Suas diferenças Com o Eduardo Cunha Então presidente Da câmara Já podiam ser Resolvidas No game Vale tudo Que segue Modelo de clássicos Como Mortal Kombat E Street Fighter O jogador escolhe Com quem quer jogar E com quem quer lutar E cada personagem É dotado de poderes Criados a partir De notícias da época Dilma vira A mulher sapiens E tem o poder Da mandioca Cunha por sua vez Tem os panelaços A seu favor Explica Alex Leal Olha ele aí Criador do jogo E CEO da Lizard Games Em Brasília Mulher sapiens E saudação A mandioca São trechos De dois famosos discursos Da ex-mandatária Quando ela ainda Estava no cargo A então candidata Ao Planalto Em 2010 Dilma já havia inspirado O primeiro jogo político Desenvolvido por Leal O Dilma Adventure Que teve aproximadamente Um milhão De partidas Ao ser lançado Era um jogo gratuito Para jogar Na internet Aí O outro jogo Dória Vou dar um depoimento pessoal Foi eu que dei a ideia Do nome para o Alex Eu tenho uma participação Nos jogos que o Alex Vai criando Mais recentemente Quando o prefeito de São Paulo João Dória Do PSDB Esteve em Salvador Para receber o título De cidadão Da capital baiana Acabou levando Uma ovada Na cabeça O time da Lizard Games Não perdeu tempo Em coisa de 4 ou 5 horas Criaram Dória ovacionado Conta Alex Leal Feito para navegadores web Dória ovacionado Segue o modelo Do sucesso mundial De Angry Birds Num cenário Em que exibe O casário colonial De Salvador E o farol Da barra O usuário Tem que acertar Os ovos Nas caricaturas De Dória E do deputado federal Jair Bolsonaro Que terminou inserido No game Porque no mesmo período Foi atingido Por um ovo A jato Em uma semana Foram 450 mil jogadas Depois do episódio Do ovo Dória afirmou Que não é esse O caminho que desejamos Para o Brasil Esse é o caminho Do Lula É o caminho do PT Das esquerdas Que querem isso A intransigência A agressividade E a tentativa De amedrontar A mim Não intimida O STF também Virou alvo Claro dos jogos Né gente Ficamos torcendo Para virar febre Com ovadas Em políticos De todos os partidos A gente poderia Sempre lançar Uma versão atualizada Do game Caçou a leal Que diz sem lado E acha que possível Brincar com todas As vertentes políticas Com os nossos políticos O que não falta É inspiração Ainda não brinquei Com o judiciário Mas bem que estão pedindo Companheiros virtuais Na mesma linha Do Angry Birds A Icon Games Lançou em 2012 O Angry STF Que fez sucesso No período Do julgamento Do Bensalão Neste A munição É o próprio Ex-ministro Do Supremo Joaquim Barbosa O objetivo É alvejar bonecos Que estão acusados Do então Escândalo Como Marcos Valério José Genuíno Duda Mendonça E José Dirceu Reintegrado ao Congresso E livre de Para sair à noite Depois que seus pares Rejeitaram as medidas cautelares Impostas pelo STF Senador Aécio Neves Também serviu de inspiração Para um game Em 2016 O Dash Beats Studio Lançou Tempério Político Cujo mote É uma das gravações Feitas pelo ex-presidente Da Transpertro Sérgio Machado Em conversa com o senador Romero Juca Machado afirma Que o Aécio Seria o primeiro A ser comido No joguinho O usuário É chefe de cozinha Com o avatar Com as feições de Aécio No caldeirão efervescente Ele adiciona ingredientes Como alho Carne Pimenta Folhas de louro Massos de dinheiro E etc O Geddel também Inspirando games O ex-presidente Lula Condenado em primeira instância Pelo juiz Sérgio Moro A nove anos e meio De prisão No caso do Triplex do Guarujá Lembrando Essa matéria É de 2017 Tá gente Não tinha saído A condenação do sítio E nem a anulação Dos processos do Lula Por conta dos diálogos Da Vaza Jato E depois da operação Spoofing Há nove anos e meio De prisão No caso do Triplex do Guarujá E Hel Em mais quatro processos Também não escapou Dos criadores dos games Para navegadores A Icon Já produziu jogos Pichuleco e Jarareco No primeiro O controlador Deve evitar Que o boneco inflável Com a caricatura Do ex-presidente Seja furado Enquanto recolhe Uma boa grana No caminho No segundo joguinho Por sua vez É inspirado pelos clássicos Games da cobrinha E aproveita Uma deixa Do próprio Lula Que já se colocou Com uma jararaca Difícil de ser abatida No jogo A cobrinha come dinheiro Enquanto tenta escapar Do juiz Sérgio Moro E do japonês Da Federal O objetivo é o mesmo Do corre-companheiro Da Tempero Estúdio Neste O jogador foge Com um avatar De Lula Pelas ruas de São Paulo Desviando do boneco De Moro De um agente Com traços nipônicos E até de tucanos Em voos rasantes Consultada A assessoria Do Instituto Lula Afirma que não comentaria O assunto News Games O jornalista Pedro Zambarda Criador e editor Dos sites Não é portais Eu não consigo entender Porque jornalista Acho que o Drops É um portal Portal pra mim É um site Com vários sites dentro Não é um portal É um site Mas tudo bem Jornalista Pedro Zambarda Criador e editor Dos portais Drops de jogos Geração Gamer Aponta que as empreitadas Do tipo São cada vez mais comuns Dentro daquilo Que o mercado Classifica como News Games São jogos Inspirados Em fatos Contemporâneos Que circulam Na mídia E demonstram Grande senso De oportunidade Dos criadores São feitos Para consumo rápido Quando o tema Está quente Dificilmente darão Grande retorno Financeiro Mas ajudam muito A popularizar Os estúdios Comenta Zambarda Ricardo Schmidt Confirma Que o retorno Pelo Grêmio GD Del Tem sido mais A abertura de espaço No mercado Do que em faturamento Segundo ele A inserção De publicidade No jogo Rendeu para os criadores Até agora 6 dólares Só Entretanto Já surgiram Convites Para desenvolver Outros games Compartilhando Da mesma visão Alex Leal Da Lizard Games Levanta outra característica Dos news games O problema é o timing É preciso fazer rápido Para o assunto Não morrer Por isso Muitos não tem Uma qualidade técnica Muito elevada No entanto Muito jogo grande Não consegue O mesmo espaço De divulgação Que tem uma boa Sátira política Ou social Ela consegue Professor universitário Alex Leal Enfatiza que os fatos Políticos e sociais Sempre serviram de inspiração Para a criação Da arte Do entretenimento Em suas mais diversas Expressões Para que os games Seguissem esse caminho Todo jogo Tem algo relacionado A política No roteiro Nos personagens Esses impasses Entre Estados Unidos E Coreia do Norte Ou entre Espanha E Cataluña Por exemplo Viram jogos Facilmente Lin Alves Pesquisadora Da área de games E professora Da Universidade Do Estado Da Bahia Uneb E do Senai Cimatec Acredita que os News games Ajudam na difusão De notícias Pois atuam De forma lúdica Na recepção De informações O jogo É muitas vezes Um disparador A pessoa joga Sem ter um conhecimento De fato político E depois vai em busca De mais dados A imersão no jogo E a interatividade São capazes de despertar O interesse Por qualquer assunto Ela lembra Que em 2010 Após o lançamento Do jogo Para videogame Dante's Inferno Aumentou bastante A procura Pelo livro Da Divina Comédia Poema épico Escrito pelo italiano Dante Alighieri No século XIV O crescimento Da indústria digital E a popularização Dos suportes Para desenvolvimento De games eletrônicos Aumentam a velocidade Com que os News games surgem Mas eles sempre existiram Nos mais variados Formatos Comenta Lin Alves O primeiro News games Que se tem registro A ponta Da pesquisadora É de 1890 Trata-se Do jogo de tabuleiro Round the World With Nelly Blee Inspirado pela aventura Do jornalista americano Elizabeth Jane Colchan Que realizou na vida real A viagem do livro Volta ao mundo Em 80 dias Do Júlio Verne Sobre os jogos A BBC Brasil Também enviou perguntas Para as assessorias Da ex-presidenta Dilma Rousseff Do senador Alessio Neves Do então senador Na época Hoje ele é deputado Do deputado Jair Bolsonaro Que foi presidente Da república Do prefeito Paulistano João Doria Que foi governador Depois Não houve resposta O advogado Do ex-deputado Eduardo Cunha Não atendeu E nem retornou As ligações Eu achei muito legal Retomar essa matéria Gente Que eu dei entrevista Lá atrás Porque eu também Porque eu dei Essa entrevista E também porque É importante Para vocês entenderem Como esses jogos Políticos Eles se inserem E como eles são Muito importantes E tem uma Uma matéria Que saiu na revista Economist Que Eu não apareço Na matéria Mas eu dei Entrevista Para jornalistas Responsáveis Tá gente Saiu na Editoria The Americas E foi a Jornalista Acho que foi a Carolina Ela é filha De um professor Meu Mas me fugiu O nome E foi uma Jornalista Americana Não Americana não Inglesa E aí Eu consigo Trazer para vocês Aqui em Língua portuguesa E E é bem Interessante Para vocês É Carolina Zelt Filha do meu Querido professor Celso Zelt Lembrei o nome Dele aqui Em cima da hora Não esquece de deixar Sua curtida E de compartilhar Esse vídeo Gente E aí a matéria Diz aqui Videogames envolvendo Políticos Se tornam virais No Brasil Que acaba Comprovando aquilo Que a BBC Já tinha publicado Uma cultura política Divisiva Polarizada Desafia o universo Online Essa matéria Foi de 8 de janeiro De 2022 Chen Felipe Rosa Um menino paulista De 11 anos De fala mansa Se cansou de jogar Minecraft Um jogo de videogame Baixou um novo jogo Candidatos Que viralizou Quando foi lançado Em 2020 O jogo envolve Combate corpo a corpo Entre políticos brasileiros Incluindo Bolsonaro E aí vocês Vem como é que os caras Alteram os nomes Que se parece com Jair Bolsonaro Presidente de direita E Lula Uma cópia de carbono Do ex-presidente Da república De esquerda Luiz Inácio Lula da Silva Gráficos rudimentares E rock sinfônico Acompanham seus grunhidos Socos e chutes O senhor Rosa Ficou encantado O Felipe É uma crueza Que o torna legal Gabriel Nunes O criador do jogo Cria videogames Há mais de uma década Mas não ganhava Um centavo Antes de candidatos Que foi baixado 50 mil vezes Na campanha Que foi lançado Por um real No Steam Um dólar No Steam Uma loja online Já foi comprado 170 mil vezes Promovido de forma online Ocasionalmente Por jogadores famosos Eles se juntam A um número crescente De jogos Semelhantes a memes De desenvolvedores Independentes no Brasil Cujo objetivo É zombar da política Pelo menos Uma dúzia deles Chegou no mercado Nos últimos anos Quero ver se o candidatos Ainda está online Mas pelo visto Foi um fenômeno E na época Eu falei basicamente As mesmas coisas Que eu falei Para a BBC Gente Foi interessante Como os jogos Políticos Eles são de uma certa forma Como eles são De uma certa forma Uma oportunidade E sim O candidatos Ainda está disponível Para vocês comprarem Está por 3 reais E rapaz Ele tem mais Mais de 3 mil Avaliações No Steam É muito louco É um jogo Ainda que está disponível Então como vocês podem ver Política está sempre Presente nos jogos Nem tudo é Contra o Bolsonaro Mas sendo uma pessoa Mas sendo uma pessoa Mas sendo uma pessoa de esquerda Eu me posiciono Mesmo contra o Bolsonaro Foi o pior presidente Que a gente teve No nosso período Democrático Provavelmente o pior Presidente da história A história ainda vai contar Direito o que foram Esses anos do Bolsonaro E por mais críticas Que você possa ter O presidente Lula O presidente Lula É um presidente Que trouxe os editais Públicos para o Brasil É o presidente Que permitiu A livre iniciativa Permitiu Que as empresas Se desenvolvessem E teve de fato Uma política cultural Para o setor Dos videogames É bom que isso Está sendo retomado E esse vídeo É sim um vídeo político Mas está trazendo Muitas informações Para vocês Inclusive de publicações De direita A BBC É uma publicação Ligada ao governo Do Reino Unido Mas tem Vies de esquerda Pontualmente Mas defende o Estado E a BBC É uma publicação Totalmente liberal Defende o capitalismo Na verdade Então Quem está do lado Do povo Quem está do lado Do combate à fome Não Geralmente Não tem ligações Necessariamente com o poder E a gente vai continuar Abordando todas As principais questões Queridos e queridas Muito obrigado Pela presença de todos vocês Vida longa e próspera Cuidem Cuidem dos seus Até mais Tchau, tchau